Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de Brawl Stars Hoje eu estou aqui com o Barley na sua dancinha, muito legal, muito legal E eu vou criar um clube, sim, um clube para a turma aqui do canal Peter Toys Poder entrar também, a gente bater papo e jogar juntos, né, que é o mais importante Então aqui, vou criar o nosso clube, inclusive quem me deu a ideia de criar o clube foram vocês mesmos lá pelo Instagram Eu nem tinha pensado nessa ideia, mas estou vendo aqui, vamos dizer turma Peter Toys Ih, não dá, pera, 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 deixa eu tentar então, turma do Peter, vamos ver se vai dar certo agora Falta um R e não dá, pera, então vou escrever turma Peter, acho que turma Peter já dá para entender Que é a nossa turma e que é o nosso clube, aí, boa, deixa eu ver aqui o que eu vou colocar na descrição Eu vou colocar que este é o clube, o clube da turma do canal Peter Toys E aí, eu quero saber, você que está assistindo, você joga Brawl Stars e vai entrar no meu clube? Você vai fazer parte do meu clubinho? Espero que sim, hein Então, clube do canal Peter Toys, pronto Agora, vamos ver, eu vou colocar que é para todas as unidades, do tipo aberto Não precisa ter nenhum troféu para entrar no grupo Já coloquei ali o ícone como a coroinha, que é o símbolo do meu canal Clube criado, está aí o código, o código está aí na tela Se você quiser entrar no meu clube, agora sim, o clube está criado, então bora nessa E nesse gameplay, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar a primeira vez com quem? Com quem? Com o Dinamike Sim, eu ganhei ele porque eu ativei o Brawl Pass e aí eu ganhei ele e também já ganhei a skin dele do carregador Vou dar uma melhoria nele aqui Então agora essa é a skin mais carregador, mas eu vou jogar com o Dinamike clássico mesmo Então agora bora jogar Bom, eu nunca joguei com ele Então, eu sei que a mecânica dele, ele joga a distância Duas granadas, não, ele joga duas bananas de dinamite, a distância sim E eu sei que o poder dele, o Super, ele joga tipo um barril com uma dinamite maior Bom, estou vendo que já tem um Dinamike também aqui Nossa, ele lança, nossa, ele lança muito alto Já gostei, já curti, já curti, achei ele bom Achei bom, ele lança muito rápido e muito longe também É, só é um pouco ruim se tiver algum Brawler muito perto de mim assim Eu vou ter que tomar uma distância, vou ter que ficar longe Olha lá, vou lançar o Super Vou lançar o Super, eu acho que ele é uma... É assim, tipo, é como se fosse uma dinamite gigantona Ou um barril de dinamites, eu acho que é mais para um barril de dinamites Estamos com seis Agora eu morri E eu era que estava com seis Tudo bem Mas a minha equipe pegou, então estamos com sete ainda Agora estamos com seis Estou lançando aqui as minhas bananas de dinamite Já estamos com oito Vai, vai Olha, quem diria que estou enfrentando um Crawl frente a frente Porque o Crawl é sete, gente Ele é muito forte Ai meu Deus, essas gemas Corre, peguei, peguei, peguei Tá comigo, tá? Tava comigo Estava, é, comigo Tá ok, mas estamos com sete Sete a quatro Estou subindo agora com as bananas de dinamite Lancei no Crawl O Crawl é sempre o meu alvo, gente Porque, porque, não sei Agora lancei, mas Opa, olha isso Então, Dinamite versus Dinamite Vitória do Dinamite E agora estamos com dez Deu contagem Deu contagem pra gente Vamos ver se a gente consegue manter Opa, quatorze Quatorze Então, quinze Aê, quinze Quinze Boa, boa É só manter Só manter Cinco, quatro Três, dois Um, ninguém perde gemas Por favor, por favor Aê, partida encerrada Venci, então, a minha primeira partida Com o Dinamite Já curti ele demais Achei muito bom Um bom Brawler Bom Brawler Mas pra gente tirar mesmo a prova Vamos jogar mais uma vez Então, bora Já deixa eu coletar aqui os meus troféus Pronto E agora sim Vamos para a próxima rodada Vamos ver Gente, o negócio é correr delas Porque elas dão um dano danado Tô fugindo agora Tô fugindo agora Oh meu Deus Que show Olha aquele bombardeio Foi bom, hein Foi o meu Brawler Quer dizer, o Brawler do meu time Que lançou aquele bombardeio de, 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 sei lá Garrafas pegando fogo Agora vou lançar duas Dinamites Esperar que aconteça alguma coisa Vai Pro outro Ai meu Deus do céu Nossa Senhora Acabou comigo Nossa Comigo e com meu amigo ali também Vai, vai, pega as gemas Pega as gemas Ele tá com pouca vida Ai, deu contagem Deu contagem Volta e se esconde Ufa, deu contagem Agora é só a gente manter Estamos com 12 12 é um Caramba O Corvo lan Nossa O Corvo lança muito longe Eu quero muito esse Brawler Eu quero muito Porque Ai meu Deus do céu As gemas A gente já tava com a contagem Faltava 3 segundos Mas a gente ainda tá ganhando Vai, vai dar, vai dar certo Vai dar bom Vai dar bom 11 Ah, eu morri Ainda bem que eu não tinha gema Eu só tava protegendo Eu só tava protegendo Eu não tinha gema mesmo Pronto, voltei 3, 2, 1 E Acabou Partida encerrada Mais uma vitória do Dinamike Aí sim, hein Pouco que eu tenho a dizer Sobre esse Brawler Que mal chegou aqui Já, já, já Conquistou meu coração Gente, ele é muito bom Vou ficar treinando com ele também Pra ver se consigo upar ele melhor E eu acho que agora Eu vou conseguir abrir caixa Eu acho Pera aí Vamos ver Vamos ver se eu vou conseguir abrir caixa Ae, abri caixa grande E também vou upar alguém Deixa eu ver 50 pontos de poder Acho que pode ser pro coach Acho que vou colocar no coach 50 pontos de poder Para o coach E agora vamos abrir caixa grande E agora vamos abrir caixa grande O que será que vai sair dentro dela Vamos ver 49 moedas Mais pontos de poder para Jessie E mais 20 pontos de poder para a Nita E mais 30 pontos de poder para a Shelly E era isso que tinha na minha caixa grande E esse então foi o gameplay de Brawl Stars de hoje E se você gostou desse vídeo E se você gostou desse vídeo já deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E tchau Ah E entra no meu clube E aí